Temos que gravar para ele especialmente, o Rappman, J25 participando com a gente aqui, partículas ou ondas circulando ao redor de um núcleo. Muito bem, o Rappman eu vou colocar o canal dele aqui também como canal parceiro aqui do meu canal, eu tenho colocado os canais que têm de fato feito parcerias conosco, que estão não só divulgando o trabalho do meu canal, mas também estão abrindo espaço para que eu também os visite, para que a gente fale de outros assuntos. Então, Rappman aí, se prepara que eu vou colocar seu canal aqui também como parceiro. Eu me inscrevi no canal do Rappman, não sei se ele sabe, mas eu estou inscrito lá, viu, Rappman? Tem vídeos bacanas lá, aqueles na praia lá são bacanas. Aliás, tem vários pessoal que estão aí no chat, nem sei quem está aí, que eu sou inscrito. A teoria de Bohr estava construída sobre a ideia de que os electrones só podem existir em órbitas de determinados tamaños, só em essas órbitas e em nenhum outro lugar entre elas. Mas se consideram os electrones como ondas dando voltas ao redor do núcleo, têm que existir em órbitas cuja longitude crezca según longitudes de onda enteras. De essa forma, cada órbita consiste em ondas do electrão que producen e forzan a si mesmas em cada órbita. Quando se combinou com as fórmulas de De Broil, esta ideia reproduzco com exactitude as órbitas do modelo de Bohr, do átomo, porque o momento cinético de cada órbita seria um número entero multiplicado por H com barra. Se havia apoiado em uma evidência experimental sólida e não surpreende que levaram a outros físicos a profundizar cada vez mais na natureza da matéria. E aí E aí E aí